Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês mais uma notícia em primeira mão. Vim aqui pra dar um furo de reportagem em primeira mão pra vocês sobre uma suposta imagem que a Yamaha deixou vazar, né? Ou fotografaram da Teneron 700 e MT-15 no pallet, meus amigos. Exatamente, é uma suposta imagem, não tem nada confirmado, mas a gente vai analisar essa imagem de uma forma bem minuciosa pra gente ver se realmente tem alguma chance de ser aqui no Brasil ou pode ser algum nos países vizinhos, não sei, tá? Eu vim trazer essa informação pra vocês porque é uma imagem que começou a circular ontem na internet. O meu Instagram já foi bombardeado com essa imagem e se realmente for verdade, meus amigos, realmente for verdade, nós, o canal de notícia, principalmente o Bill Motokan, vai ser responsável por um dos maiores tiros de longa distância que o motociclismo já viu com a MT-15 e a Teneron 700. Olha, vamos ver esse print, vamos ver o que tá acontecendo. Já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha. Ah, e aproveita, confira o sininho aqui também, viu, padrão? Agora é cedo pra caraca, tô aqui fazendo um vídeo pra você. Então confere o sininho aí pra nós. Se você precisa de um seguro corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo garagem no dia. Porque hoje o vídeo tá muito interessante, tá? É um suposto print, nada oficial, só pra gente dar uma olhada aqui, porque pode ser um vazamento da Teneron 700 e a MT-15 no pallet aqui no Brasil. Bora, antes da gente partir pro vídeo, eu quero agradecer o motociclismo da depressão, é onde que esse print se originou, tá? Então é esse Instagram aqui que me mandaram o print em questão, beleza? Então agora eu vou abrir o print aqui pra vocês. Bom, meus amigos, cá estamos nós com esse print na tela. Como vocês podem reparar, se trata de uma Teneré 700 e está no pallet. Olha a moto que está atrás, sim, meus amigos, se trata de uma MT-15. Olha, e é uma MT-15 com suspensão invertida, na cor azul, pá, pá, pá. Você vê que tem uns carros aqui atrás, tem algumas palavras aqui em português, mas você sabe que o espanhol com o português são línguas-primas, então não tá pra afirmar categoricamente que é uma imagem daqui do Brasil, beleza? Você vê que tem alguns, como chama mesmo? Ah, meu Deus do céu, ar-condicionado, deu alguns ar-condicionados aqui. E aqui também tem algumas inscritas na van, tá? Oficial com dois Fs. Então assim, deixa um pouco a desejar ser aqui no Brasil ou não. Uma coisa que a gente tem que salientar aqui é que essa MT-15 está com suspensão invertida, exatamente. Acredito que essa foto não seja aqui no Brasil, tá? Mas pode ser que seja, pode ser que não. Por quê? Porque eu acho que não seja no Brasil. Porque aqui no fundo, nós já podemos ver uma MT-07 atualizada. Tá vendo aqui que já tá com o novo, ou MT-09, não sei, já está com o novo bloco ótico aqui na moto. Tá vendo? Com bengalas douradas e tudo mais. A gente pode ver que a MT-15 aqui está num pallet, mas cara, um pallet assim de madeira é um pouco esquisito, né? Não sei assim se viria pro Brasil nesse pallet de madeira. A Yamaha não ia fazer isso, não. Acredito que isso aqui não se encaixe nas normas de poluição aqui no Brasil. Poluição não, né? Nas normas de segurança de deslocamento dos produtos. Porque de madeira, assim, eu acho que as motos não viriam. Porque vocês viram que todas as motos da Abajage, inclusive uma moto quando ela está sendo transportada aqui no Brasil no formato CKD, isso aqui parece que só falta a ativação das motos, ela vem naquela gaiola de metal, né? A moto tá ali dentro numa gaiola de metal bem protegida e aqui tá bem desprotegida a moto, né? Tá tudo aqui num pallet aqui de madeira. Os carros aqui no fundo, aparentemente eu não consegui ligar nenhum deles com algum possível modelo que tem aqui no Brasil. Não dá pra ver placa, não dá pra ver nada. Tudo que a gente consegue deduzir nesse print sobre as pistas que tem aqui, né? Então, é como eu disse pra vocês, como aqui no Brasil e nos países hermanos somos línguas-primas, muitas palavras se repetem, né? Muitas palavras têm esse significado parecido. E aqui tá escrito poupar. E aqui, oficial com dois F. Então, eu não sei, né? Pode ser que seja verdadeiro? Pode ser que seja. Olha, eu torço muito pra que seja verdadeiro, mas não tem como cravar nada, tá, pessoal? Eu já tô deixando claro aqui pra vocês. Tem muita gente que me mandou mensagem. Malo, saiu o print da TN-S700 e da MT-15 aqui no Brasil, no pallet, faz o vídeo. Então, gente, ó, já tô deixando claro. Não é nada oficial essas fotos. Pra mim, tem uma grande chance de não ser aqui no Brasil, porque aqui no fundo já tem uma MT-07 ou 09 já atualizada. Vamos dar uma olhadinha no site da Colômbia. Eu acho que esse print aqui é na Colômbia. Vamos dar uma olhada. Ó, como vocês estão vendo, estamos no site da Colômbia agora. Vamos dar uma entrada aqui na seção de motos, tá? E pra gente ver como que está a MT-15 aqui. Só pra gente, né? Só pra gente tirar uma base. Ó, vocês estão vendo que na Colômbia já tem atualizado a MT-07, a MT-09, tem a MT-10, 39GT e MT-10SP. Essas motos que estão lá, eu acho que pode ser aquela moto que tá no fundo, pode ser uma dessas duas aqui, ó, MT-07 ou MT-09. A MT-15 ganhou essa nova atualização por lá, tá? E ela tem a cor azul que a gente viu no print. Aqui, ó, a cor azul que a gente viu. Só que a que tá no print, tá com suspensão, ó, tem a azul claro, azul escuro, tem a laranjinha, que é essa aqui, que é a mais linda, na minha opinião, tem a preta. Só que o que a gente viu lá, tem com a suspensão preta na Colômbia, é o único país aqui que tem MT-15 com suspensão invertida, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha na Yamaha do Chile. Pronto, estamos na Yamaha do Chile, vamos dar uma olhada aqui nas Hipernake, vamos dar uma olhada. MT-03, ó, no Chile também tem as duas, MT-07 e MT-09 atualizadas. Vamos ver aqui a urbana. E no Chile não temos a MT-15, tá vendo? Temos a R15 na versão 4.0 já no Chile, mas a MT-15 não temos no Chile, tá vendo? Não temos, vamos indo categoria por categoria, mas lá já tem a Teneres 700. Olha, e essa aqui, ó, na cor nova. Olha aqui na cor nova, que chegou no Chile, que acabou de chegar. Ó, é a mesma que tá no print, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha no print de novo? Ó, vamos dar, ó. É a mesma que tá no print, tá vendo? Então, isso aqui tem uma grande chance de ser no Chile, ó. Tá vendo? É o mesmo grafismo e a nova Teneres que chegou por lá, ó. Ó, vocês estão vendo aqui? Tá vendo? Vamos voltar no print de novo. E olha, é a mesma Teneres. Então, acredito que isso aqui tem uma grande chance de ser no Chile. Mas entra naquilo, né? No Chile também não tem a MT-15. Pode ser que estejam pensando em lançar essa MT-15 por lá, né? Vai saber. Mas no Chile já tem a MT-09 e 07 atualizada. Tem essa nova Teneres 700 que acabou de ser lançada por lá. E a MT-15 que pode estar chegando por lá. Ou pode ser que esteja chegando realmente aqui no Brasil. Mas, amigos, se eu estiver chegando desse jeito aqui no Brasil e aí uma MT-07 atualizada aqui no Brasil, meus amigos... Vocês viram que em nenhum momento eu afirmei que esse print é brasileiro. Eu levantei os fatos e tentei esclarecer o máximo que eu consegui com vocês, dadas as evidências que temos na internet. E comparando todas as Iamarras, as principais Iamarras que temos aqui na América Latina. Colômbia e Chile. Faltou só a Argentina, mas eu vou dar uma olhada aqui e não vai ter nada. Olha só, estamos na Iamarras do Chile. Vamos clicar em... Do Chile não, da Argentina. Vamos dar aqui uma clicada nas motos da Iamarras. Você está vendo aqui, ó... Na Iamarras da Argentina, só temos a MT-03, meus amigos. Vocês reclamam da Iamarras aqui no Brasil? Olha isso daqui. Adventra, Off-Road, Lander, XTZ, não tem mais nada. É a Lander e a CN-25 aqui. Vamos ver os outras motos. Street. Temos a FZ, FZX, FZS-FI, que é a nossa FZ-15. Temos a FZ-25 na versão anterior. Então, a Iamarras da Argentina, ela é mais do que morta, meus amigos. Não tem nem como comparar. Então, é que eu disse pra vocês. Tem uma grande chance desses lançamentos serem no Chile e não aqui no Brasil. Porém, temos um lançamento eminente aí que poderá chegar agora no Festival Interlagos, né, meus amigos? É o Festival Interlagos aí. Pode ser também que esses três novos modelos, né? Essas dois novos modelos e essa atualização na MT-07 sejam apresentados totalmente no Festival Interlagos. Vamos esperar pra ver o caminhar, o decorrer da caminhada aí, pra ver como que vai ser. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral tudo isso que foi falar pra vocês aí em cima de um suposto print que poderá ser aqui no Brasil, mas ninguém tem confirmação de nada. Fechou? É nóis. Tamo junto. Beijo no coração. E é isso. Fui. É nóis. E é nóis.